Esses cabos novos que andam de mota, né? Aí eu disse assim... Cabo novo anda de mota Pensando que é um arvião Bebe dez litros de cana Dá uma peitada no cão A bicha lhe dá um coice Quebra a cara pelo chão Eu ando no meu gangão Que o pobre é mago e doente Minhas viagens pequenas É daqui para São Vicente Se o bicho me der uma queda Só quebra os cacos de dente Tem motoqueiro doente Com seu corpo cheio de dor Gasolina derramada Um arranhando um motor As pernas todas quebradas para dar trabalho ao doutor Chega na mão do doutor Com sua cara lambida Os braços todos arrancados As pernas todas doídas Tá pensando que o doutor Pode lidar outra vida Tenha cuidado na vida Que cachaça não é gás O seu corpo sai na frente E o povo rezando atrás Depois de entrar na cova Para casa não volta mais Já bebi e não bebo mais Minha boca não precisa Caguei no fundo da caça E melei até a camisa Criei vergonha na cara Depois que eu levei uma pizza A mulher me deu uma pizza Que ainda hoje eu estou doente Saiu faisca de fogo Queimando na língua e os dentes E minha cova está cavada Na rua de São Vicente Tchau 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 Tchau